Que tal um tênis com placa, mas a preço popular? Hoje você vai conhecer todos os detalhes do Fila Racer Silva. Então, roda a vinheta! Fala, corredores! Tudo bem? Chegou o dia de falar desse cara aqui que, por onde passa, chama muita atenção. E por vários quesitos, não só pela sua cara, né? Esse é o Fila Racer Silva e desde que ele chegou pra mim, quando eu começo a correr com ele aqui por Copacabana, todo mundo fica olhando com meu pé, não é à toa. Mas, digamos assim, a Fila não chegou só com esse cara aqui, não. Então, a Fila esse ano voltou novamente os olhos pro mundo do running, pro mundo da corrida, né? Quem se lembra aí do KR3, do KR4, do KT1? Isso ele até deve lembrar mais da linha KR, né? Do Kenya Racer 3 e do 4, que são os tênis mais populares, mais famosos aí, de porradaria que a Fila tem. E desde então ela deu meio que uma sumida, deu uma paralisada no mundo running e focou muito ali no lifestyle, no tênis. E agora, em 2020, ela voltou os olhos novamente pro mundo da corrida e já veio fazendo um barulho extraordinário. Eles mandaram pra nós. Pra mim, ao meu ver, né? Foi a melhor ação de marketing do ano até agora, esportiva, que eles mandaram uma caixa, uma caixa gigante. Quem viu nos stories e quem viu no IGTV sabe do que eu tô falando. Uma caixa desse tamanho, com um cadeado e um código. E mandou, sem sacanagem, ficou ali uns três dias aqui ele me olhando e depois foi feito uma apresentação online com vários jornalistas, corredores, influencers, um monte de gente do Brasil inteiro. E nessa live, eles deram o código do cadeado pra gente poder abrir a caixa. E ao abrir a caixa, nós nos deparamos com o Racer Silva e esse cara aqui que em breve, eu vou mostrar pra vocês aqui um review no canal, já mostrei alguns stories também, o Fila Floatfly, que também é muito bonito. Olha só. São dois tênis lindíssimos, né? Esse aqui é mais pra poder treinar no dia a dia, passeio. E esse aqui é um tênis de performance e também treinos em geral. Depois eu volto a falar desse aqui, tá? Vou encostar ele aqui. Porque hoje é dia de falar do Racer Silva. Que, aliás, se você for pensar assim, pô, bacana, o tênis é feito no Brasil, a fila fabrica esse tênis aqui, e por isso o nome Silva, né? Não tem nada a ver. O nome já começa o seguinte, ela volta os olhos pra corrida e também volta os olhos pra um famoso tênis que ela teve lá nos anos 90, que é o Trainer Silva. É um tênis que foi desenvolvido na época, na década de 90, com o Irmã Silva, que é um mexicano muito famoso lá. Correu, ganhou várias provas. E ele corria com tênis com esse estilo aqui, ó. Por isso que a fila voltou lá nos anos 90, fez essa repaginada e trouxe o Racer Silva, tá? Então, ó, o sobrenome dele, o nome dele, Silva, não tem nada a ver com o Brasil. Apesar de termos várias pessoas aí que tem o sobrenome Silva aqui familiarizado, certo? Vamos parar de falar, então. Vou mostrar ele de pertinho. Vai daí que eu já volto. Vamos mostrar, então, de pertinho, esse cara aqui, que é bonito, hein? Coloridão. Esse que é o Fila Racer Silva. Tá aqui, ó. Olha o detalhe que bacana do nome dele aqui atrás. E também aqui na língua, certo? Primeira coisa, cabedal dele, todo em meche. É um meche duplicado. Tá vendo? Você consegue ver dos furinhos ali. Ali embaixo também tem outra linha, outra malha preta. Pois é, ele é todo em meche. Peça única, com costura só aqui na parte de trás do tênis, que é onde tem o contraforte e onde encaixa a parte do calcanhar do tênis. Tá? Cabedal dele, então, todo em meche. Entressola dele. A entressola, ela é já famosa da Fila, que é a Energizer. E na entressola do tênis tem a placa de nylon. Uma placa de propulsão chamada Speedtec. E, segundo a Fila, promete aí um ganho de até 4,5 segundos por quilômetro. Tá? Então, ó, repetindo. A placa é uma placa feita em nylon e não em carbono. Por isso, o tênis é um pouco flexível. Diferente dos outros modelos concorrentes da placa de carbono. Solado dele, ó, ele vem escrito aqui a tecnologia da placa. E ele tem borracha injetada, também já a famosa Evergrip da Fila, tá? Tudo aqui já é muito conhecido pra lá de testado da Fila. Então, quem já conhece os calçados da marca, se você lembra aí do KR3, KR4, KT1, já conhece muito bem o que eu tô falando, né? Drop dele, 10 milímetros de drop. Ou seja, ele não é tão alto assim, se você for olhar. Até que não é tão altão assim, mas também não é baixo. É um tênis pra rodagem. É um tênis pra quem tem tipo de pisada neutra. E vamos ao peso dele. Vou pegar a balança pra vocês verem junto comigo. Balança ligada. 307 gramas, tamanho 41 masculino, pesa o Fila Racer Silva, certo? Ó, ele é bem bonito. A biqueira reforçada. Tem o último furo. O cabedal dele todo em mesh. Ele tem uma junção de tênis de rodagem com tênis de performance. Por exemplo, ele tem muito conforto, tá? Com espuma. Mas, ao mesmo tempo, ele tem a língua fininha. Você consegue ver aí, ó? Que ela é preta. Não sei se você vai conseguir ver por causa da sombra da luz. Mas, ó. Ele é um tênis que a Fila vende como tênis de performance. Ou pra ele ter a placa de nylon. Porém, ele é um tênis pesado, como vocês acabaram de ver. Porque, na minha análise, na minha opinião, seria um tênis aí misto. Ele tem características tanto de tênis de rodagem, quanto de tênis de performance. Ou seja, tendo aí um excelente calçado. Certo? Viram então de pertinho? Ó. Tem bastante reforço no calcanhar. Pra vocês verem aí. Muita gente me pergunta. Tá aqui então todos os detalhes do Fila Racer Silva. Vamos voltar então e falar sobre os pontos positivos e negativos dele? Vamos lá então. Viram só então todos os detalhes desse cara? Que, como vocês viram aí, na minha opinião, é um tênis meio que misto. Um tênis híbrido. Que ele tem características de um tênis de performance. E também características de um tênis de rodagem. No fim das contas, é um excelente tênis. Eu já vou te falar os pontos positivos e negativos dele. E você vai também ter aí a sua opinião. Importante! Como é um tênis feito no Brasil, a forma dele é uma forma larga. O meu tamanho 41, pra mim, ficou um pouco grande. Pra mim. Então observem aí. Eu ouvi vários reviews, vi vários amigos falando. Alguns do tênis ficou bom, alguns do tênis ficou grande. É um tênis de forma larga, muito confortável. E por isso, na minha opinião, você pode comprar ele no modelo número de passeio. Não tem necessidade de comprar ele um número a mais. Como a gente compra nos tênis das demais marcas de correr. Pontos negativos. Já começa por aqui. É voz geral, gente. Olha o tamanho desse cadarço. Pois é. Mesmo... Eu sempre uso o último furo aqui, ó. Estão vendo aqui? Pois é. Mesmo usando o último furo, dei um laço, dei dois. Tive que botar pra dentro do tênis, botei dentro da língua. Tá? Então assim, não atrapalhe nada. É questão de uso, realmente. Já tem várias marcas e vários tênis que fica a conta. Eu como uso o último furo, fica a continha aqui pra dar um segundo laço, pra ele não soltar. Esse aqui, ó. Daria pra dar aí mais umas 10 voltas, né? Mas, você pode trocar o cadarço. Eu que uso o tênis com tudo que ele veio original, pra poder fazer a análise pra vocês aqui. Acabando esse vídeo, eu vou trocar o cadarço, porque eu vou continuar a usar esse tênis com certeza. Outro detalhe negativo, também é voz geral, é o peso. É um tênis de performance que pesa mais de 300 gramas. Se você não tem problemas com isso, como eu falo várias vezes aqui nos vídeos, tem gente que não tá nem aí pra peso. Não faz diferença nenhuma. Ele é muito confortável. Já vou falar o ponto positivo dele já já. Mas ele é pesado, né? Se você aí acha que é um problema, ele não é pra você. Achei que o peso dele... Numa segunda versão, certamente eles vão tirar... Tem muito material de espuma aqui que eles vão tirar esse peso. Com certeza, na versão número 2, vai ficar mais leve. E o ponto de atenção que aconteceu comigo, né? Depois não aconteceu mais. Primeiro treino que eu fui fazer com ele aqui na Orla de Copacabana. Eu fui de bicicleta pro ponto onde eu ia iniciar o meu treino. Fui dar um trotezinho pra tirar uma foto. E ali a pedra portuguesa tava com muita areia aí, também a maresia. Era muito cedo. Eu quase tomei um tombaço, porque ele deslizou. Mas como vocês estão vendo, tá bem gasta aqui a sola, né? Já tirou aquela capinha inicial quando o tênis chega, aquele cheirinho de novo. E isso não aconteceu mais. Então, põe atenção pra quando você for usar o tênis, observar a hora que você for dar a primeira calçada nele, a primeira corridinha, atenção pra não escorregar. Certo? Pontos positivos. Ah, isso aí eu vou ficar falando até amanhã. Primeiro, é um tênis muito bonito. Calma. Tem gente que não gostou desse design aqui. Esse design é o mesmo, porém ele tem outras cores também. Ele tem cinza com branco, ele tem um cinza mais claro. Várias cores com a mesma descrição aqui. Ele tem esse raiozinho aqui, porque ele lembra o modelo lá dos anos 90. Então, isso aí não vai mudar, tá? Porém, vermelho com azul, com essa miscelânea aqui, ele não tem todos os modelos. Você pode escolher. Confortável, macio, responsivo, a placa, você sente que ela te dá aquela impulsão, você acelerar mais no treino. Eu fiz treino passeando e fiz um treino aqui acompanhando um amigo meu que tava fazendo uma maratona virtual com o tempo que ele queria fazer em Boston. Então, eu dei aquela acelerada e ele responde, né? Como vocês viram anteriormente, que ela realmente ajuda. Você não vai sentir a mesma impulsão da placa de carbono, né? Que exige aí uma mecânica melhor. Mas, ela te dá sim uma impulsão, te dá aquela animada. Você pode dizer, opa, dá um pouquinho mais, vou dar uma aceleradinha. Com certeza você vai sentir. Outro detalhe, como ele é muito bem construído e ele é bem formatado, né? Ele é bem estruturado. Se você pensa em comprar um tênis de placa de carbono mais à frente, você vai ter que ter uma mecânica muito boa e, dependendo do modelo, ele é muito fino. Por exemplo, o tênis da Sketchers é um tênis finíssimo. Ele não tem essa estrutura aqui. Então, se você não tiver aí já um histórico de corrida, você não vai saber usar o calçado. Esse aqui não. Então, qualquer pessoa pode usar esse calçado. Um iniciante pode correr com ele, um corredor experiente também pode correr com ele, porque ele é muito estruturado. Aqui, olha, ele é bem construído. Até, é um pouco mais alto do que o normal com um tênis de performance, né? Ele, por isso mesmo, porque ele te abraça, ele te segura. É muito confortável e te dá segurança na corrida. É muito interessante isso com um tênis de placa. A placa não é de carbono, é uma placa de nylon. Eu já falei isso mais de uma vez aqui, pra deixar bem claro. Porém, não quer dizer nada. Não vai denegrir o calçado por ser uma tecnologia diferente. Aliás, é um pulo do gato que a Fila dá com essa placa, que é uma tecnologia bem próxima da placa de carbono, com um preço muito melhor. Já vou te falar do preço, porque vai democratizar os tênis com placa no Brasil, com certeza. E o ponto mais importante, ele é fabricado no Brasil. Ele tem a bandeira verde e amarela. Ele defende nossos empregos aqui, com certeza. Tudo que é feito aqui no Brasil, a gente defende com uma exidência. Eu apoio muito o Fila Racer Silva. E também, logo em seguida, vou mostrar o Floatfly. Porque são feitos aqui no Brasil. Tecnologia nacional e dinheiro pra nós aqui. Emprego também e renda. Certo? Detalhe, como ele é muito bem construído, não precisa nem falar mais sobre isso. Vai durar aí mais de mil quilômetros fácil. Pode me cobrar depois, tá? Vai durar mais de mil quilômetros fácil. Pode ser aí o único tênis de corrida que você pode ter. Pode. Você vai usar ele pra treino de tiro, rodagem, fartlek. Claro, lembrando que ele é um tênis um pouco pesado. Mas se você achar que vale a pena, por que não? Tenho amigos que compraram e depois falaram comigo assim, ó. Valeu a indicação. Tá? Então, fica a dica aí. Certo? Falei isso tudo. E o preço dele? Pois é. Preço original dele, R$4,99. Já é um preço bem razoável. Se a gente for comparar com os tênis de placa de carbono, né? São valores estratosféricos, ainda mais pro momento atual do Brasil e do mundo, né? É um tênis de R$4,99. Porém, nós temos um cupom de desconto da Loja Corrêa, que tem 20% de desconto. Tá aparecendo aqui embaixo, ó. O site da Loja Corrêa, o cupom quilometragem. Você vai lá, coloca o tênis no carrinho e no carrinho você aplica o cupom, vai te dar R$100,00 de desconto. Que tal comprar um tênis que você vai fazer qualquer tipo de treino com placa de propulsão, com tecnologia de ponta, por R$3,99? Você não ouviu errado. R$3,99. Talvez o melhor preço do Brasil. Fila Racer Silva na Loja Corrêa. Gostou? Tá aí, então. Fica a dica pra vocês. Certo? Meus amigos, tá aí. Gostaram do vídeo? Gostaram do tênis? Eu achei ele muito interessante. Apesar de ser, pra mim, ficou um pouquinho maior do que o meu número normal, vou continuar usando. Ele gostei muito. Mesmo sendo coloridão, eu gosto de tênis colorido. Vocês viram aí que tem várias cores. É só buscar nos vários sites do Brasil. Na Loja Corrêa também tem várias cores. Masculino e feminino, hein? Então, se você gostou, dá o joinha aqui nesse vídeo que é importante pra nós. Compartilha com um amigo, uma amiga corredora nos grupos do WhatsApp. Tá buscando um tênis novo. Um tênis aí revolucionário. Com tecnologia de ponta, tecnologia brasileira, um tênis com preço razoável, que serve pra todo tipo de treino. Quem sabe aí, pode ser a solução pro seu amigo, amigo que tá começando a correr, que quer voltar a correr agora nesse momento. Pode ajudar. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeo. Trazer aí, ó, novidade, tecnologia de ponta. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Atenção, já cansei de falar aqui, hein? O YouTube não manda mais e-mail. Então, ó, fica alerta. Quando mandar os vídeos 10 e 15 da manhã na segunda-feira e ao longo da semana também, já vai lá, assiste logo que você não perde conteúdo e assiste sempre em primeira mão. Certo? Acompanha também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto, pra te dar aquela moral pra vocês lá no Instagram. Tá precisando de um cupom de desconto? Nós temos aí o cupom da Ducks Nutrition, pra suplementos alimentares no retorno aos seus treinos. Já falei do cupom aqui da Loja Correr. E tá com saudade das coberturas de prova? É só assistir nossas melhores coberturas na TV Max Rio. Tá aparecendo aqui embaixo os horários e a data de exibição dos vídeos. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus